Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Para quem não me conhece, eu sou o professor Sérgio Alfieri, sou professor de Direito Processual Civil e Direito Civil para concursos públicos e exame de ordem e estou aqui para dar-lhes as boas-vindas ao nosso curso online Descomplicando o CPC. Eu vou rapidamente aqui explicar a estrutura do curso, como o nosso curso irá se desenvolver neste primeiro módulo que está sendo lançado agora. Módulo 1, Teoria Geral do Processo, Descomplicando o CPC. Nós vamos, neste primeiro módulo, analisar todos aqueles assuntos que fazem parte da parte geral do Código de Processo Civil. A estrutura do nosso curso é extremamente simples. Nós vamos ter um total de 12 videoaulas, somando 30 horas de curso. Cada videoaula é composta por 2 horas e 30 minutos. E essas 2 horas e 30 minutos estão subdivididos em 5 blocos de 30 minutos cada. Quais são os temas que compõem aqui o nosso curso? Princípios Fundamentais, Teoria Geral da Ação, Processo em si. O que é o processo? Dentro da aula de processo, nós vamos analisar os pressupostos processuais. Jurisdição e competência. Sujeitos processuais. O litis consórcio. Intervenção de terceiros. Atos processuais. Tutelas provisórias. Então, esse é o nosso conteúdo programático. Aqui no curso, nós nos propomos a falar sobre esses 9 grandes assuntos na parte geral do Código. Além dessas 12 videoaulas, você vai receber o material em PDF, que corresponde a esses 9 assuntos aqui que nós vamos estudar. Por fim, para eu não tomar mais o seu tempo, eu coloco aqui as minhas redes sociais à sua disposição. E vocês podem me encontrar no Facebook, no Instagram, no YouTube. Só que vai aparecer aqui embaixo para você uma legenda com o meu e-mail. sergio.alfiere.com.br Eu sugiro a você que dúvidas, críticas, sugestões ou até elogios, mande aqui para o meu e-mail. Espero que você aproveite bastante o nosso conteúdo. Forte abraço e aproveite.